A inovação, ela é capaz de mudar o desenvolvimento econômico de um Estado? Não tenho a menor dúvida. Num Estado como o Rio de Janeiro, que passa por um processo de crise profunda, com uma estagnação econômica em função de diversos fatores conjunturais, a inovação é um aspecto importante, porque é a busca de novos caminhos. Ou seja, não basta a gente receber royalties de petróleo, tem que ser bem utilizado esses royalties, procurando novos caminhos. Porque já tivemos no passado elevadas somas de royalties que foram mal gastos, foram utilizados em custeio e não em investimento. Através da inovação, podemos procurar novas áreas, novas atividades que mudem o perfil econômico do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi um Estado inovador, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Retomar esse caminho é fundamental para reverter essa situação que hoje é o nosso Estado e principalmente a cidade do Rio de Janeiro se encontra. Conseguir uma ação imediata, de curto prazo a ser tomada, para que o Rio de Janeiro volte a ser um Estado inovador e a cidade do Rio recupere o seu espaço? Olha, eu com relação à cidade do Rio de Janeiro, digo para você que eu tenho uma certa dificuldade, porque realmente a gente propõe há muitos anos uma postura fiscal diferente com relação aos projetos de tecnologia, especificamente de tecnologia de informação. O Rio de Janeiro cobra a alíquota mais elevada das capitais do Sudeste. Mas o interior hoje está começando a desenvolver projetos extremamente interessantes. Com isto, nós temos exemplos de que pode-se encontrar caminhos diferentes para retomar novos tipos de atividades econômicas. E nós temos que ter novas atividades econômicas adaptadas aos novos tempos. O Estado do Rio de Janeiro não tem vocação industrial, mas ela tem vocação de serviços. E quando eu falo em serviços, falo em todas as atividades que você vai, de educação à saúde, passando por informações, por atividades que permitam desenvolver games, que permitam desenvolver atividades criativas em geral. Eu acho que é isso que precisa de inovação. Sem inovação, nada disso pode acontecer e dar certo. Obrigado. Obrigado.